A Prefeitura quer isentar a cobrança de algumas taxas de beneficiários do programa Casa Verde Amarela, que oferece moradias para famílias de baixa renda. A Soraya Barros explica ao vivo pra gente os detalhes dessa proposta. Cid, esse projeto que trata da isenção dos impostos visa justamente preparar o município para poder recepcionar o programa Casa Verde Amarela. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Luiz Cândido, que é presidente da Coab. Esse projeto, qual que é o objetivo principal dele? Como que vocês pretendem então fazer essa isenção dos impostos? O objetivo principal desse projeto é dar continuidade às obras que começaram no programa Minha Casa Minha Vida e que nesse momento ainda não existe mais. Nós passamos para o Casa Verde Amarela e desse fato o município ainda não estava apto a recepcionar novos programas. Então esse é o primeiro passo para que o município possa receber programas do governo federal dentro desse programa novo do Casa Verde Amarela. E o objetivo é manter as mesmas regras de isenções do Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2009. Quais seriam os impostos então que estariam nessa isenção? Em relação à construtora, ela teria isenção do IPTU durante a obra, o ISS sobre materiais utilizados na produção das unidades habitacionais e para o adquirinte é a isenção do primeiro ITBI. Então aquele primeiro imóvel a família já era isento do ITBI e vai continuar nessa proposta que o município está trazendo. E o IPTU? O IPTU é sobre a área da obra. Durante o período de execução da obra, a construtora também vai ter a isenção do IPTU na produção da unidade habitacional. E como está a tramitação desse projeto na Câmara? Hoje foi encaminhado uma resposta via ofício protocolada na Câmara, um substitutivo número 1. Então ele vai entrar em pauta na terça-feira, nós temos a pretensão ainda de até final do mês de agosto agora que passe por todas as câmaras especializadas da Câmara em análise dos vereadores e na primeira semana, vamos dizer, primeira quinzena de setembro, já esteja transformada em lei. Essa isenção, por exemplo, para as construtoras, seria uma forma de incentivá-las a participar do programa? Exatamente. Então, hoje nós temos aí uma dificuldade muito grande de achar empresas para construir moradias para famílias de renda até três salários mínimos. Acima de três salários mínimos, existem outras empresas, outras construtoras que têm mercado para isso. Mas para essas famílias que ganham até três salários mínimos, ainda falta muito imóvel na cidade de Londrina. E como está essa questão hoje da moradia aqui na cidade? Olha, nós temos aí uma deficiência. Nós falamos que seria um déficit habitacional em torno de 7.500 unidades porque nós temos 68 ocupações, 4 mil famílias habitando em regiões que realmente não têm condições mínimas de habitabilidade. E temos também a demanda habitacional, que são aquelas famílias que estão no cadastro da Coab que anseio pelo seu primeiro imóvel. Nós temos 56 mil cadastrados. O senhor acredita que pelo andamento da tramitação desse projeto na Câmara, quando que deve estar tudo regularizado então para que o município consiga então de fato recepcionar o programa Casa Verde e Amarelo? Já na primeira quinzena de setembro, estando transformado em lei, o município já está apto a recepcionar novas parcerias, junto com empresas, para a produção de unidades habitacionais no município. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Cid. Obrigada. 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 Obrigada.